Fala galera, aqui é o Panetone de volta com o Watch Dogs 2 com uma dica rápida e muito importante. Quando você começar a jogar o Watch Dogs 2, talvez a primeira coisa mais importante pra você é conseguir dinheiro o mais rápido possível, tá? Eu vou dar um exemplo então, por que que precisa de dinheiro? Porque você consegue as armas todas pela impressora 3D, que é essa aqui que tá na minha frente, certo? E com essa impressora 3D, você começa a comprar armas no jogo e elas são caras. Por exemplo, essa aqui ó, que é um lançador de granada, que é muito importante no jogo, custa aí mais de 100 mil dólares. Eu tô ali com 85 mil porque eu já comprei algumas armas e é realmente difícil você conseguir já começar o jogo com boas armas. Então, o importante eu acho, logo no início, você fazer algumas coisas pra melhorar o quanto de dinheiro você ganha. Não só pro início, mas também ao longo do jogo, tá bom? Então eu vou voltar aqui rapidinho, vou abrir o meu aplicativo aqui do celular, daqui do canto, que é o Ubisoft Club. O Ubisoft Club, ele é aquele site da Ubisoft, né? Que faz com que você acumule pontos realizando certas ações no jogo e não só no Watch Dogs 2, mas em vários jogos da Ubisoft, né? Então eu vou abrir aqui ele, em cima do jogo mesmo, tá? Eu tô no Playstation 4, isso vale pra PC e vale também pra Xbox One. Quando você joga vários jogos da Ubisoft e vai ganhando pontos, esses pontos podem ser usados em qualquer jogo da Ubisoft que tenha ali o suporte do Uplay. Hoje em dia, todos têm. Eu acho que desde o Assassin's Creed Unity, Syndicate já tinha. Então, isso aqui é muito importante, tá? Aí quando você entrar aqui no jogo, no hub do jogo, você vai procurar pelas recompensas, ó. Tem oito recompensas. Você clica nessas recompensas e você vai ver aqui, ó, recompensas que você pode comprar com pontos do Uplay. Vocês podem ver no canto superior direito da minha tela que eu tenho ali 965 pontos U, que é ponto de Uplay, tá? Com esses pontos é o que você vai gastar aqui no Uplay. Eu já gastei, mas eu vou mostrar pra vocês o que você pode aqui comprar logo de início. Chama-se investimento inicial. É isso aqui, ó. Com 15 mil dólares de verba, você terá como abrir a sua própria empresa de tecnologia ou comprar armas e roupas. Escolha sua. Com essa recompensa, você automaticamente recebe já 15 mil dólares dentro do jogo. Não é tanto dinheiro, mas já vai fazer uma diferença bem interessante pra você, tá legal? Então eu vou agora fechar aqui o sisteminha do Uplay e vou voltar pro jogo. Beleza, você já tem ali 15 mil dólares, tá? Segunda coisa que você vai fazer. Assim que você começar a jogar, você começa a poder pesquisar habilidades no jogo, né? Você tem essa roda de pesquisas que é muito interessante porque ela vai te dar uma infinidade de coisas aqui pra você fazer, né? E você vai perceber que tem aqui um perk, né? Uma habilidade que se sobressai das outras no início do jogo. Que é essa aqui, ó. Perfilador aprimorado. O jogo automaticamente vai marcar na sua tela perfis de pessoas próximas com contas bancárias gordas. Vai ter um ícone azul quadrado em volta delas. Até tinha no primeiro Watch Dogs. Que você vai saber que se você hackear essa pessoa, a conta bancária dela, você vai receber mais dinheiro. Mais dinheiro quanto? Em média, pelo que eu percebi no jogo até agora, você fazendo isso já recebe aí por volta de 500 até 1000 dólares por pessoa. Dependendo da pessoa que você for hackear, né? Enfim, esse é o segundo ponto, tá? Terceiro ponto importante pra você conseguir ganhar dinheiro. San Francisco é muito grande, tá? Mas não existe só San Francisco no jogo. Existe também a parte nobre de San Francisco. A parte nobre, ela se encontra por aqui, ó. Perto do Vale do Silício. E nessa região aqui, ó. Tem um monte de mansões. Essas mansões... Eu não vou mostrá-las aqui agora, mas você pode viajar pra lá rapidinho. Tem, inclusive, um quartel-general aqui do Dedsec perto. Essas mansões sempre tem carros parados e estacionados na frente de casa. Uma coisa que você sempre pode fazer é entrar dentro desses carros, arrombando ou já hackeando quando você já tiver a habilidade pra fazer isso. Só entra no carro que você automaticamente vai roubar algum item valioso que tem dentro daquele carro. E esse item valioso pode ser vendido nessas lojas aqui, ó. Loja de penhores. Nessa loja você não só vende esses itens que você encontra, por exemplo, no carro ou roubando outras pessoas, mas também você compra munição pras armas, tá? Então, é uma forma já no início de você ficar aqui farmando, andando pelas mansões e só roubando os carros e roubando os itens que tem dentro dos carros, tá? Quarto e último ponto interessante pra você já começar ganhando dinheiro. Você vai andando pela cidade e você vai começar a perceber que tem esses ícones de cifrão, que geralmente são sacos de dinheiro espalhados pela cidade. Alguns sacos de dinheiro, eles ficam protegidos por alguma gangue ou até a polícia. Talvez no início seja um pouco complicado você conseguir pegar todos esses sacos de dinheiro, tá? Mas nem todos tem tanto reforço ali de policiamento, tá? Ou das gangues. Tem alguns até que ficam sozinhos no mapa. Então, sempre que você estiver andando de carro, presta atenção quando você vir esse ícone aqui, vai lá e pega o dinheiro. Porque aqui, pegando esses sacos de dinheiro, em média, eu já percebi que eu pego aí 15 mil dólares, até mais, 18 mil dólares em média por saco de dinheiro, tá? Então, se você logo no início do jogo fizer esses quatro passos que eu falei, você já vai ter dinheiro suficiente pra comprar o primeiro item muito importante no jogo, que é o drone. Eu considero o item mais importante por causa das missões. O quadricóptero que eles falam aqui, né? Ele custa, acho que, quase 70 mil dólares. Então, fazendo esse início rápido, você consegue comprar o quadricóptero e logo depois consegue comprar a sua primeira arma. E eu sempre prefiro jogar com um rifle, com um sniper, mas você pode aí comprar lançador de granada, você pode comprar um rifle comum, mas aí, aí começa realmente a não importar e sim importar o que você prefere no jogo, tá bom? Essas foram quatro dicas que eu considerei interessantes no início da minha gameplay. Comenta aqui embaixo se você achou outras coisas legais, tá? Eu vou ficar muito feliz em saber, posso até gravar outro vídeo com as dicas de vocês. E se você gostou desse vídeo, achou esse vídeo interessante e importante pra você, deixa aquele joinha gostoso, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece sempre de seguir o canal do Panetone caso você ainda não seja inscrito. Lembra também daquele sininho ali em cima, pra você ficar recebendo as notificações de quando os meus vídeos saírem, beleza? A série de Watch Dogs 2, não, meu, nem começou direito. Vai ter muito vídeo aqui no canal, não só da campanha principal, mas também eu vou tentar pegar algumas missões co-op com, quem sabe, alguns companheiros, alguns youtubers aí que vocês também gostem. Então, fique ligado aqui no canal do Panetone, beleza? Nos vemos então na próxima. Valeu!